O presidente Jair Bolsonaro afirmou na live de ontem que o diálogo foi fechado com a Anvisa e que é impossível falar com o diretor-presidente da instituição, Antônio Barra Torres. A gente separou esse momento. Vamos ver. Eu não vou falar mais de Anvisa aqui, que fechou o diálogo. Fechou o diálogo. É impossível conversar mais ali com o presidente da Anvisa. Então eu não vou passar minha filha, a intenção é minha. Conversei com a minha esposa, está alinhada comigo. A minha esposa se vacinou, ela quis se vacinar, foi se vacinar. A nossa filha, nós entendemos que ela não tem quase nada a ganhar com a vacina. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto? Agora eu recebo o Gustavo Cabral, que é colunista aqui do UOL, imunologista. Tudo bom, doutor Gustavo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Travou, né? Acho que travou. É sempre bom estar aqui com o UOL. Voltou agora, doutor Gustavo. A conexão estava ruim.